Provavelmente, mais tarde a rua tuva Na vincerada e Jontex no porta-lua Se vir de maio vou mandar descer do salto Vai beijar minha boca e ter que acender meu caldo Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã Fumê que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira fã Hoje é só grave e o uísque nessa chola Carro na garagem e é sem risco pra detran Tá inflamado logo os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave o uísque O uísque e grave Só grave o uísque O uísque Hoje é só grave o uísque O uísque e grave Só grave o uísque Eu tô precisando mais disso Viver sem compromisso Fazer mais dinheiro pra sustentar o meu vício Se ocupar aquele espaço com 10 pá de 69 E fazer mais barulho que o vizinho da casa nova É que hoje ele não dorme, eu tô sem sono Avisa lá, guerreiro, que essa rua que tem dono Não tá pra abandono, aí parceiro Meu grave é a pedra dentro do seu travesseiro Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha saveiro Vou dar trabalho até de manhã O meca esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vã Hoje é só grave e o uísque nessa chola Carro na garagem e é sem risco pra detran Tá inflamado logo, os polícia cola Quando vira as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave, o uísque, o uísque e grave Só grave, o uísque, o uísque Hoje é só grave, o uísque, o uísque e grave Só grave, o uísque, o uísque Hoje eu não tô brinquedo não, mas tô com meu brinquedo Tô isento da conta se o vizinho acorda cedo Então aumenta o som aí Que grave simboliza alegria Carro cheio de cara preta E as dona cheia de ousadia E hoje é só mais um dia que eu vou botar pra fuder Que argumento eu vou ter Se minha dona aparecer Embriagado e sem razão vai ser esparro Eu com copo de uísque, sem noção e com cigarro Aí parceiro, hoje esse grave vai tremer minha sabeiro Vou dar trabalho até de manhã Fume que esconde e olha maloqueiro Aonde para as dona vira vó Hoje é só grave, o uísque nessa chola Carro na garagem, é sem risco pra detran Tá inflamado logo, os polícia cola Quando virar as costas eu vou aumentar o som Hoje é só grave, o uísque, o uísque E grave, só grave, o uísque, o uísque Hoje é só grave, o uísque, o uísque E grave, 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 só grave, o uísque, o uísque